Aí, 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 caralho, que baile gostoso, hein? É o baile do Mega? Já acende o baseado, já levanta a umbrella pro alto E já desce o compão de uísque, pô Vai, 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 vai Aê, baile do Mega Aê DJ Kennedy, que é o brabo por quê, meu pau? Tá deixando a piranha com sede, é mal, hein, filho Baile do Mega Baile do Mega Baile do Mega Tá bolado e vai falar pra você Cê tá, dá mole pra ele e ele vai comer você Toma na vinha, na chequinha 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 Pega, 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 pega xereca Aêê, pálido pega! Pega, diz, pega, pega, xereca, mulher Pega, diz, pega, xereca, mulher Pega, diz, pega, xereca, mulher Pega, diz, pega, xereca, pega, 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 pega E aê, DJ Kelly, que é um burbo por tê, meu pau Pra deixar pirar com sede, tu é mal, hein, filho Aê, fuck do mamé, aquele pick, aquelas coisas, mena O DJ que tá bolado e vai falar pra você Cê tá, dá mole pra ele e ele vai comer você Toma na vinha, na chequinha, toma na vinha 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 Que baile gostoso, hein, falando em putadinha Aê, baile do pega Pega, 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 pega Xereca Pega, pega Xereca Pega, pega e sapega Xereca Pega, pega Xereca Vannele do pega